O Carnaval já começou em Manaus. Neste sábado, as bandas de rua animam os foliões no centro. Na Marquês de Santa Cruz, os foliões se reuniram para mais uma edição da Banda do Jangadeiro. Já é a décima terceira. A Banda do Jangadeiro tem uma tradição de reunir as pessoas aqui na área para se divertirem, a divertão, sadia, carnaval e alegria. E essa alegria nós vamos trazer para as pessoas. Mesmo com o calor castigando, os bonecos gigantes foram às ruas e homenagearam os fundadores do Jangadeiro, que existe na capital há 60 anos. É muito difícil ficar aí dentro? Não, só basta equilíbrio só. Tem que ter equilíbrio? É. Mas vale a pena pelo bar? Vale, com certeza. Uma das homenageadas é a dona Fátima, a proprietária do bar que morreu no ano passado. Tudo hoje é para ela. Esse carnaval hoje é para ela. Damiana é frequentadora do bar também e disse que mesmo com a obra da Praça Terreiro Aranha, que já dura dois anos e meio, a festa promete. Ainda bem que conseguiram abrir aqui o espaço para que houvesse a brincadeira, né? Porque aqui estava em construção, ainda em reforma, e estava tudo fechado e a gente não imaginava que hoje ia ficar legal assim, né? A previsão é que a banda termine às 9 horas da noite e o público esperado é de 4 mil pessoas. E um trecho da Avenida Bolevar Álvaro Maia vai ser interditado amanhã. É para o esquenta da tradicional banda do Bolevar. Os detalhes com Marcelas Mar. Olá, Mariana Rocha. Ainda nesse clima de carnaval, eu venho aqui para avisar para você que está aí do outro lado que a Avenida Bolevar Álvaro Maia vai ser interditada amanhã, o que vai acontecer, o esquenta da banda do Bolevar. Então, todo mundo que vai trafegar por aqui precisa ficar atento aos horários de interdição. Às 8 da manhã interdita o trecho entre a Constantino Neri e a Santos Dumont. E às 4 horas da tarde, o trecho inverso da Avenida Bolevar Álvaro Maia. Então, todo mundo que precisa transitar por aqui pode usar os desvios, viu? No trecho Bairro Centro, você pode utilizar as Avenidas Pará, Japurá e Constantino Neri. E no trecho Centro Bairro, a opção de itinerário inclui as Avenidas João Valério, Maceió, Constantino Neri e Caco Caminha. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, quem quiser prestigiar a Banda do Bolevar, a banda vai homenagear esse ano o prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, antiga UA, chamado de Jaqueira. Então, o tema da Banda do Bolevar é Abre Tuas Portas, Jaqueira Querida. Para poder homenagear esse prédio, estão muitos formados em Direito, profissionais da Advocacia, hoje juízes, promotores, todos eles estarão aqui homenageando esse tradicional prédio da Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas, antiga UA, hoje UFAM. Volto com você, Mariana Rocha. Obrigada, Marcia Lasmar. A gente continua falando de Carnaval, porque os foliões com mais de 60 anos de idade caíram na folia durante o tradicional baile de máscaras no Centro de Convivência do Idoso, lá no bairro Aparecida. É proibido ficar parado E permitido ser feliz É na alegria do Carnaval que se celebra também grandes amizades, a si mesmo grudadinhas Fantasias caprichadas e muita, mas muita irreverência Essa foi a 10ª edição do Carnaval da Serenidade O tempo passa pra todo mundo Mas, incrívelmente, a energia deles ainda continua de quando eram jovens Até eu tive que cair na folia. Olha, é uma energia de dar inveja. O segredo... Não bebo! Não bebo e não fumo! Mais de 500 idosos de vários grupos espalhados pela cidade participaram da festa Isso tá muito bom porque interage entre as duas pessoas do mesmo idade, tá muito bom O Carnaval, claro, foi ao som das tradicionais marchinhas Pessoal animado, ele que passa a energia pra mim Ele que passa a energia pra mim Olha só, olha só, olha só Se você tinha dúvida de como chegar bem à terceira idade, a receita está aí O ingrediente que não pode faltar é a alegria E quanta alegria, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui Mas você também pode acompanhar nosso conteúdo no Portal em Tempo Na nossa página no Facebook ou no YouTube Uma ótima noite pra você Um ótimo final de semana E a gente se encontra segunda-feira Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho